Estava a correr tão bem... Deixa eu ver se fica... Fica... Fica giro, rapaz. E pronto, depois da Inês estragar este Instastory com uma chamada, vamos, então, acabar e pronto. Tem até às 19h. Pode ser que apanhem o carro da Amy e vão ter música durante... Ter música durante toda a viagem. Fica a sugestão. Aproveitem.